vamos lá em altos confrontos o cara vai correndo mesmo? pra quem é a pé rapaz? tem gente aqui pra dar carona ah tá, ele não vai a pé, porque tem... ixi os caras já estão brabos no esquema não vão esperar nem ah, então o cara quer destruir e destrói, né? caramba, tomei um tiro e morri, velho, você é doido? um tiro só, ainda bem que eu estou de volta tem que tomar cuidado, então não posso tomar nenhum tiro pelo menos eu apaguei alguns, né? tem gente aqui? não tem, tem um só que está escondido foi também cadê eles? não vem pra cá não? e o cara já apagou um lá, ó vambora, é só pegar aquele carro ali e vazar já matou também caraca, o cara é bom, hein? ah, vambora, vocês já pegaram o documento e não tem mais nada pra fazer aqui não já voa direto pro... pra casa do madrazo espero vocês lá ó, estão vindo o cara que está com o documento está parado lá pra variar, né? eu não dou muita sorte com esses caras, né? vamos ver se ele quer carona se bem que ele estava de carro, né? vamos voltar, porque se ele... se não entregar os documentos na casa do madrazo não termina a missão se ele ficar parado aí já é uma bomba pra explodir ele aí, até que enfim, tá andando você podia parar aí, velho, eu te dou uma carona é mais rápido comigo não precisa ir pela pista, a gente vai... cortando agora ele está indo por outro caminho não sei não vamos lá, vamos seguindo ele vamos embora fi, acelera esse calhambéque aí ele está cortando o caminho eu vou seguindo, porque se eu for voando e chegar logo lá na casa do madrazo esses caras vão ficar parando no meio do caminho aí eu vou ter que voltar pra buscar pelo menos parece que ele está indo na direção certa agora, né? eu vou... caramba, velho, foi só eu... foi só abrir o planador aqui aí achei que não ia abrir mais não falei, foi só eu subir e o cara parou de novo vambora, vambora, entrega essa parada aí, bicho, pra gente finalizar a missão só as mansões, muito louca aqui, hein? um dia a gente chega lá opa só derrapei um pouquinho, quase nada bom, vamos lá vamos lá, pelo que dá pra ver eles estão vindo aí, entregou, demorou mas foi, hein? olha o madrazo aí e o cara tem uma barba fininha e vermelha sombrancelha também deixa de conversa, rapaz, dá logo meu dinheiro foi bom trabalhar com você também quero saber quanto é que eu ganhei vamos encontrar nada mal, vamos pro próximo e aí e aí